Pra resumir minha vida, aconteceu com 14 anos de idade. Eu conheci um garoto na escola que, na verdade, ele namorava, mas a gente acabou se envolvendo e ficando. E nisso, a gente começou na brincadeira e as coisas foram ficando mais sérias. E a gente foi ficando, ficando, ficando. Bom, no primeiro ano foi ótimo, só que depois do primeiro ano, ele mudou pra caramba. Ele começou a ficar agressivo, ciumento, xingava, gritava. E eu não deixava baixo, não. Eu gritava, batia, era fuzuê pra lá e pra cá. Nós ficamos três anos juntos até que eu engravidei dele e tive uma menininha. Só que o nosso relacionamento só foi ladeira abaixo. Só foi caindo, era baixaria, era falta de educação. Era um inferno, na real. Nosso ponto de guerra era o nosso relacionamento, sabe? Foi quando a gente decidiu se separar. A gente decidiu terminar. E nós ficamos um ano separados. Depois de um ano que a gente ficou separado, a gente foi se ver. E a gente acabou ficando, sabe? E a gente tentou, foi tentar mais uma vez. Só que a minha mãe, minha mãe não gostava dele de jeito nenhum. E de certa forma, ela me incentivava e me lembrava quem era ele, como ele era. Falava que ele não mudou nada e tal. E ele tava diferente, sabe? Só que eu não. Eu continuei bruta, eu continuei grossa, eu continuei autoritária, eu continuei mandona. E o nosso relacionamento só foi assim, piorando, sabe? Aí quando minha filha fez quatro anos, eu fui e tive outro nenê dele, outra menininha. E continuava na mesma fuzuê. Até teve vez, assim, de eu pegar a faca pra ir atrás dele, sabe? E, assim, eu era muito rude. Eu era muito ruim com ele. E a minha mãe me apoiava. Então, pelo apoio da minha mãe, eu tava certa. Porque eu tinha ela do lado, então o que eu fazia tava tudo ok. Entendeu? E toda vez a gente separava, voltava, tentava, ele queria. E aí ele falava pra eu parar, pra eu colocar minha cabeça no lugar. Só que, cara, eu não tinha equilíbrio suficiente pra entender o que que acontecia. E nem desenvolvimento suficiente, entendeu? É tipo, eu nasci assim, eu cresci assim e vou morrer assim. Entendeu? E você já fez isso comigo, eu vou fazer isso com você. E eu não dava, tipo, uma segunda chance de coração e de verdade, sabe? Porque se eu resolvi voltar e perdoar, o relacionamento não pode continuar com as mesmas brigas de antes. Mas eu não conseguia colocar isso em prática. Por mais que eu entendia que era assim, eu não conseguia viver assim. Então, era um inferno o nosso relacionamento. E a gente passou mais quatro anos por essa situação, sabe? De tentar, de querer, e parece que assim, a gente rodava, rodava, rodava e morria na praia. Não continuava, não dava certo, sabe? Nosso relacionamento não fluía. Aí teve uma vez que a gente ficou mais ou menos uns dois meses separados. E aí a gente se viu. E nisso, ele insistiu pra ficar comigo. E eu fiquei com ele. Porque a gente sempre ficava nessa, né? Só que aí, me deu alguma coisa no meu coração, sabe? Pra tentar de novo, tal. Igual sempre dava. E ele foi pra casa dele e eu fui. Ele seguiu a vida dele e eu a minha. Só que no outro dia, eu acordei pensando, cara, eu vou tentar de novo, só que dessa vez eu vou ser diferente. Vou tentar fazer diferente, vou tentar mudar o meu jeito, enxergar um pouco das minhas falhas. Porque eu sei que eu era muito grossa, sabe? Muito rígida comigo mesma. E ele acabava apanhando das minhas falas, das minhas atitudes. E quando eu liguei pra ele, ele não me atendeu. Aí eu comecei a ligar, ligar e ele não me atendia. Aí ele foi e me atendeu. Aí ele foi e pediu pra eu não perturbar ele, que ele tava acompanhado. E naquele momento, pela primeira vez em anos de escola que a gente tava junto, foi a primeira vez que isso aconteceu. E aí eu fui e perguntei, é mulher? E no fundo do telefone, eu escutei uma voz, é sim fofa, de uma mulher. E naquele momento, minhas lágrimas começaram a cair. E naquele momento, sabe, eu comecei a colocar a mão na consciência, enxergar de fato tudo que tinha acontecido. Sabe quando você tem choque de realidade? Que a ficha cai do que realmente tá acontecendo? E aí foi quando eu comecei a pensar, sabe? Que tipo assim, poxa, ele tá tentando mudar tem anos. E quem não mudou fui eu. O quanto ele sofreu também comigo, sabe? E tudo que eu fazia ele sofrer, na minha cabeça, era uma forma de descontar o que ele me fez sofrer na adolescência. Mas eu acho que o tempo passou e eu nunca perdoei ele de verdade. Por isso que eu sustentei tudo que ele fez comigo até então. E quando a conta veio, ela veio cara. E eu fiquei sozinha e sofrendo. E me culpando também, sabe? Que eu acho que foi o que foi mais difícil. Foi carregar o peso da culpa. De ter tido várias vezes a oportunidade de tentar fazer diferente. Ter a prova de que ele mudou mesmo. E eu nunca quis tirar isso a limpa porque eu nunca tinha mudado. Porque eu nunca tinha feito a minha parte. Porque eu, de fato, continuei a mesma. E hoje, ele continua a vida dele do jeito que ele sempre sonhou. Ele não me ajuda com um real na pensão. E eu, como sempre, trabalhando pra tentar dar de tudo pras minhas filhas. Não tenho voz pra ir atrás. Não tenho credibilidade pra demonstrar alguma coisa. E não consigo consertar ou colocar rédeas nesse relacionamento. Porque ninguém acredita na minha mudança. Até porque eu nunca mudei, de fato. E eu vivo assim. Com as minhas filhas, tentando ser feliz. E tentando não carregar tanto essa culpa e esse peso que eu tenho. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou escolher essa história. Olha, porque é mais raro a gente encontrar quando o homem fala que vai mudar e ele, de fato, muda. E a mulher, né? Que continua a mesma. Mas a pergunta é. Será que quando o outro erra, a culpa também é só dele? Ou será que a gente não tem uma parcela de erro também? Então é muito importante e interessante a gente fazer essa análise com a gente mesma. Não adianta a gente estar sempre culpando o outro. A gente estar sempre apontando o dedo pro outro. A gente sempre criticando, julgando o comportamento do outro. E não fazer essa análise de si. Acreditar que a gente é perfeita. Que a vida é assim. Que é do meu jeito e ponto. E acabou. E que eu não tenho que mudar também. Que eu não tenho que evoluir também. Que eu não tenho que me moldar também pra caber na vida do outro. A gente, às vezes, tem que abdicar de algumas coisas na nossa vida pra dar certo na vida do outro. E a pergunta é. Você tá disposta a abrir mão da sua vida? Porque se você não tiver disposta. Se você não querer aceitar que a vida do outro é daquele jeito. E pra estar com ele, você tem que aceitar isso. Então não vive dentro desse relacionamento. Não culpa o outro. Não bate no outro. Não agride o outro. Quando, de fato, você tá frustrada porque ele não tá superando as suas expectativas. A gente também tem que parar de colocar muita expectativa no outro. E entender que a gente também é um ser humano. E a gente também deve amor ao outro. A gente também tem que fazer pelo outro. Isso não é um relacionamento. Entendeu? E muitas das vezes, nós mulheres temos, assim, o autoritarismo de é do meu jeito. E aí a gente se impõe. Que tá super certo. A gente tem que se impor. Mas, às vezes, a gente também tem que abaixar a nossa cabeça. Principalmente dentro de um relacionamento. Por quê? Porque se os dois dão uma de galudão, é atrito. É bater de frente. É guerra. É guerra. É guerra. É guerra. É guerra. E quando um tá disposto a ceder pelo outro, os dois estão dispostos a ceder, o relacionamento vai se encaixando. Então fica de exemplo. Pra gente fazer uma análise de si. Pra gente tentar entender e se observar. Se analisar. Né? E saber se a gente também não tá deixando de fazer a nossa parte. Deixa nos comentários o que você achou desse vídeo. Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.